Fala galera, bem vindo a mais um vídeo no canal e galera hoje nós vamos falar desse roteadorzinho aqui ó, nós vamos fazer a configuração dele, tá, o Wi-Fi 5, tá, é o DualBunch, é o W5200G da Intelbras Wi-Fi Force, tá, esse roteadorzinho é muito bom, tá, esse roteador aqui é muito bom e eu já instalei ele em dois clientes, tá, ele tá, ele, eu instalei como repetidor sem fio, tá, o cliente tinha 400 MB de internet e ficava na sala, eu roteei pelo ar, botei ele no corredor final da casa e ele dentro do quarto tava batendo 160, 170 MB no Wi-Fi sem fio, beleza galera, então bora lá pro computador, vou ensinar vocês a fazer a configuração dele aqui, tá bom? Bom galera, chegando aqui no computador, tá, a gente vai fazer o que? Nós vamos ligar o roteador, colocar um cabo de rede direto no seu PC e outro na porta da LAN, tá, porque ali são quatro portas, sendo que uma é WAN e três são LAN, tá, e você também pode fazer pelo Wi-Fi, mas pelo seu celular no caso, né, mas pela rede é bem mais prático, então, a gente hoje nesse vídeo vou fazer por aqui e vou fazer um outro vídeo ensinando a vocês pelo celular, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai aqui vir em rede pra descobrir qual é o IP que ele tá te dando, pra você poder acessá-lo, então ó, configurações avançadas de rede, adaptador, bota o botão aqui, status, detalhes, então, ele gera um IP 10.0.0, quer dizer, na faixa de 10.0, então 10.0.43 é o IP, a gente vai se basear pelo gateway, né, 10.0.0.1, que é o gateway, tá. Então, a gente vai vir aqui, vai abrir o navegador, vou fazer pelo outro aqui, esse aqui, bem mais rápido. Então, a gente vem aqui na nova guia, um, nove e dois, desculpa, 10.0.0.1 que é o gateway, a gente vai acessar ele por aqui, roteador bem simples tá, configuração é bem simples de roteador maravilhoso, então ele vai te pedir aqui os termos de uso, usuário sem, você vai ter que cadastrar para utilizar, vou botar usuário aqui Fábio, tá, Fábio já está cá, senha, você define a sua, eu tenho a minha aqui, cada um coloca a sua, então você vai clicar no aceito e avançar, então já passamos na parte de senha, futuramente se você precisar acessá-lo, vai ter que jogar essa senha, então você coloca uma senha que você não esqueça, tá bom, então ele te dá aqui três opções para você trabalhar com ele, o roteador Alice padrão, tá, que é a configuração básica, o ponto de acesso, todos esses dois trabalham com cabo, tá, você vai configurar ele como um ponto de acesso, jogar ele lá na frente, vir a cabo e configurar, deixar ele padrão e o repetidor Wi-Fi, tá, e eu trabalhei com ele como repetidor Wi-Fi, como eu falei ali na introdução do vídeo, ele perfeitamente sinal, o cliente é 400 MB, eu coloquei ele a uns 10 metros, mais ou menos, do principal e dentro do quarto estava jogando 180, 170 MB no Wi-Fi sem cabo, tá, hoje nós vamos fazer aqui pelo padrão, tá, que é o roteador padrão, então nós vamos avançar, ele vai te perguntar aqui o modo de operação, né, que você vai trabalhar, se é automático, a instalação, a instalação, se o cabo de internet está conectado, nesse momento aqui, tá, o que que acontece, muitos dos antigos, a gente ia lá, colocava IP, maquiava, repetia o Mac, clonava, fazia aquela configuração toda e botava o cabo pela própria LAN e ele entrava, nesse cabo aqui, nesse caso, você vai conectar o cabo da sua internet, que sai do seu modo, hein, você vai conectar ele na porta One, tá, que é a porta que tem um tracinho azul atrás dele, do lado da LAN, pra que, pra ele vai coletar todas as informações da sua rede e já vai configurar a parte de HCP, tudo bonitinho, tá, então eu vou conectar o cabo aqui, conectei o cabo, ó, ele vai fazer a busca aqui da minha rede que vem da rua, né, do meu, da minha operadora, tá, assistente a instalação, encontrei a conexão, desejo prosseguir, então ele já pegou todas as informações que ele precisa da minha operadora de internet e vai fazer a transformação pra jogar a internet pra esse, então, vou mandar sim, configurar Wi-Fi agora, aí eu vou colocar o nome da minha rede aqui que eu quero, no caso aqui, aqui tem uma opção, tá vendo, ó, eu posso habilitar a função mesh, então o que que vai acontecer? Eu, habilitando essa função mesh, o que que vai acontecer? ele vai pegar de duas internet, a 2G e a 5G, vai somar, quer dizer, ele vai te dar sempre a melhor internet, tá, porque existe assim, o Wi-Fi 5G, ele tem um alcance menor do que o 2G, por exemplo, se você tem um roteador na sua casa, pode reparar que o 5G, se você anda até a cozinha, vai sumir, mas o 2G vai continuar aparecendo, então ele vai pegar a qualidade do 5G e jogar no 2, pra você lá na frente ter a melhor internet, entendeu? Então eu vou criar uma rede só, ao invés de ficar com um monte de rede 5G, 2G, que não tem necessidade, e esse é o diferencial desse roteador, na função dele, eu trabalho só com isso aqui, não tenho dor de cabeça, pra streaming, Netflix, esses prime, essas coisas, enfim, essas operadoras são uma maravilha, porque aí você vai ter internet intensa o tempo todo, então eu vou marcar isso aqui, vou colocar a senha que eu quero, vou confirmar, deixa eu botar a senha certa aqui, pra não errar, pronto, então, tá aqui uma prévia, né, de tudo que ele tá fazendo, ó, configuração, tá te mostrando o nome da rede, tá vendo aqui, você viu que ele, você dá um nome só a rede, e o nome da rede, tanto a 5, quanto a 2, vai ser uma só, tá, essa é a função mesh, e isso aqui é top, então, é, rede mesh ativo, vou concluir, a partir desse momento, eu já vou ter internet, se vocês repararem aqui, eu não tenho, ó, já tenho até internet, ó, já tô com internet, a partir do momento que eu já, dei meu DHCP pra ele, lá no começo, que ele identificou a minha operadora, ele já me fornece internet, ó, já tô com internet, desde cedo, agora aqui é questão só de configuração. E eu posso repetir, pelo ar, outro, outro roteador desse, sem necessidade de cabo, tudo pela rede mesh, ele vai se unir, não tem perda, porque ele vai se unir, vai transformar em um roteador só via mesh, então, você pode botar 2, 3, até 6, até 6, se não me engano, só até 6 na mesma rede, com um nome só, 6 roteadores, ele vai te acompanhando no seu trajeto, tipo, você saiu da cozinha, aí ele passou pelo corredor, ele vai te pegando até jogar lá no quarto, onde tiver roteador mais próximo, ele vai te jogar automaticamente, entendeu? Ó, tô vendo aqui, eu tenho a opção de adicionar mais, eu não tenho nenhum, se eu quisesse, ó, minha rede já tá ativa, funcionando, tá, agora eu vou fazer aqui um teste aqui, rápido, de velocidade aqui, na minha nova rede, lembrando que, o meu roteador antigo, ele dava, é, 300, eu tenho 1 giga de internet aqui, eu tô pelo cabo, olha a velocidade que ele tá batendo, tá vendo aí? O meu rote dava aí, seus 400, dava 200, ficava variando, né? Porque, é, eu sou do antigo, ele é gigabit, mas ele não tem a tecnologia que isso tem, ele puxa o máximo da sua operadora, então, te dá sempre a melhor qualidade, tá aí, galera, tá vendo aí, bem simples, não tem mistério, tá, não tem aquelas parafernália toda, de você configurar a MTU, botar, é, repetir, como é que é desabilitado a DHCP, tinha tudo no outro, você não precisa mais fazer, ele faz tudinho para você automático, beleza, galera? Então, não esquece daquele like, curtir, compartilhar, ajuda o canal aí, tira suas dúvidas, faça a pergunta que eu respondo para vocês, tá bom? No próximo vídeo, eu vou fazer, ensinando pelo celular, que também não tem mistério, você só vai conectar pela rede Wi-Fi, e vai dar o mesmo prosseguimento daqui, mas eu faço esse videozinho aí, para ajudar vocês, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, até o próximo, e fui!